Não, eu tô falando, as garotas correram pra cima de mim, foi uma loucura. Sinceramente, eu não sei como o Rocky Hudson aguenta, eu não sei. Conequinha, desculpa, eu espero não ter estragado o seu penteado. Eu escuto os sinos. Tracy, você tá legal? Eu escuto nada. Louca de paixão, eu tremo de emoção. E só porque me tocou-me, meu corpo estremeceu, esvarrou-me, e algo se acendeu, pois sorriu-me. Eu quase desmaiei, um só olhar e já me entreguei. Ele chocou-se, seu peito contra o meu esfregou-se. Que sorte Deus me deu, invadiu-me a certeza desse amor. Vou atrás dele, se preciso, vou. Eu escuto os sinos. A tordoada. Eu escuto os sinos. Não vejo nada. Não vejo nada. Gordas como eu, não ficam com galã. Esperem pra ver o dia de amanhã, pois... Eu escuto os sinos. Eu escuto os sinos. Eu escuto os sinos. Estou sonhando, mas estou feliz, pois tudo o que eu quis me aconteceu. Ouçam, eu escuto os sinos. Ouçam, ouçam, ouçam. Talvez, convide pra sair, então será que posso resistir, mas não. Sinal. Ele avança o sinal. Eu não sei se quero, mas é tão legal. Então. Ele pede a minha mão, pois é, depois, reservamos um salão, que bom. Na igreja, eles tiram o chapéu, a dor de esquisita, levou o troféu e... Eu escuto os sinos. Tão encantada. Eu escuto os sinos. Apaixonada. Sempre escutei, seu braço é perdido, não vou contar como ele é desvido. Eu escuto os sinos. Mamãe tá chorando. Eu escuto os sinos. Papai entregando a filha no altar, que ele já não esperava desencalhar. Ouçam, eu escuto os sinos. Ah, 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 ah. Eu escuto os sinos. Com cristalino. Eu escuto os sinos. Nunca mais sofrer pra me ver refletida No espelho desses olhos eu sou tão bonita Estão celebrando Estão anunciando que no fim da vida Olhando lá no céu Vamos nos lembrar do que provamos dela E depois nos ensinar Antes da cutina cair em fim Ouçam! Eu escuto os sinos Eu escuto os sinos Eu escuto os sinos Eu escuto os sinos